Xavier Solis morreu com apenas a idade de 34 anos na cidade do México depois de uma operação. Oye a confesão de meu secreto, nace de um coração. O que está de certo, com três palavras te diré todas as minhas coisas, coisas do coração. Que são preciosas, dame tus mãos, vem. Toma as minhas, que te vou confiar. As minhas ansias são três palavras. Somente minhas angustias. E essas palavras são... Como me gustas. São três palavras. Somente minhas angustias. E essas palavras são... Como me gustas. Somente minhas angustias. Música 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 Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde ¿Qué va? Música Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Música 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 Música